Aqui no menu a gente tem o acesso aos indicadores, tá? Então eu vou utilizar um indicador como exemplo, mas toda essa explicação, ela vale para todos os indicadores que são listados. Então vamos pegar o indicador da RCB. Então ele vai carregar aqui para mim, então essa é a tela do indicador da RCB. Lembrando que o funcionamento dela é similar para todos os demais indicadores. E eu tenho aqui um gráfico que contém o valor da RCB, tá? Para todo indicador eu posso mudar a forma de agrupamento, tá? Que basicamente altera o eixo horizontal, o eixo X do meu gráfico, que está por ano, vem por default por ano. Eu posso definir esse gráfico por distribuidora. E aí eu vou ver aquela mesma informação de RCB, só que por distribuidora. Por uso final. Tá? Então eu tenho aqui por uso final. Por tipologia. Então ele pega a tipologia de projeto e agrupa esses valores e calcula o RCB e também pela origem do projeto, ok? Basicamente tem que ser por chamada pública ou não. Eu vou ter sempre em azul o indicador e em vermelho o valor médio daquela grandeza. Vamos deixar por ano aqui. No canto superior direito eu vou ter sempre dois links na tela de indicadores. O primeiro é o link de informações. Dando um clique aqui a gente vai ter as informações acerca desse indicador, que no caso aqui é o da RCB, tá? A unidade do meu indicador. O significado, tá? O que quer dizer esse indicador. A interpretação, ou seja, como que eu devo interpretar o indicador. O valor maior ou menor significa o quê? É benéfico ou não. O objetivo estratégico, qual que é a função desse indicador dentro do programa de eficiência energética. A periodicidade com que ele é coletado. E a fórmula matemática de cálculo utilizada para calcular cada um desses valores do indicador, ok? Então, todo indicador a gente vê como uma série. Nesse caso aqui é uma série temporal ao longo dos anos. E eu também tenho no canto superior direito, ao lado do link de informações, eu tenho a lupinha para fazer filtros, tá? Então, eu posso filtrar o meu indicador por ano, por distribuidora, por estado, por uso final, por tipologia, por origem, por investimento. E eu posso customizar a ótica, se eu estou utilizando a ótica do sistema ou a ótica do consumidor, tá? Vou fazer um filtro aqui por ano. Então, eu vou marcar todos os anos e vou remover alguns anos, 2009 a 2012. Eu vou remover o meu gráfico. Eu clico aqui em buscar novamente e vocês vão perceber que esses anos foram suprimidos da tela ali do indicador, tá? Então, eu posso configurar aqui como eu desejar. Além disso, a gente tem aqui nessa mesma tela um link para o Excel. Na verdade, é para baixar uma planilha do Excel com os dados que deram origem a esse indicador. Isso respeitando todo o conjunto de filtros que eu acabei de fazer na tela. Então, se eu clicar aqui, eu baixo. Não são os dados finais do indicador, são os dados que deram origem a esse indicador, os dados brutos, ok? Então, posso baixar essa planilha através desse link. E aí 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 E aí